O Estado da Bahia A Bahia é um estado do Nordeste Brasileiro, com paisagens que variam entre da costa tropical até a aridez do sertão. Sua capital, Salvador, é conhecida por seu centro histórico, com uma rica arquitetura colonial do século XIX e assentado sobre a Bahia de Todos os Santos. O mais famoso carnaval da cidade reúne foliões fantasiados que dançam ao som de samba e do axé com uma enorme festa na rua, atraindo de brasileiros, mas também pessoas do mundo inteiro. Mas, com toda sua beleza, no vídeo de hoje falaremos da cidade mais violenta do Estado da Bahia. O levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública fez um recorte de três anos para evitar distorções. O Estado da Bahia tem cinco municípios entre os 30 do Brasil, com as maiores taxas de homicídios violentos por 100 mil habitantes. Aurelino Leal é a cidade mais violenta da Bahia e a terceira do país. Entre os pequenos municípios baianos aparecem também Juraci, Itajú do Colônia, Vencesleu Guimarães e Santa Cruz Cabralha. Os dados têm como base casos de violência registrada entre os anos de 2019 e 2021, usando como referência índices de homicídio a cada 100 mil habitantes. Pela primeira vez, o Anuara incluiu municípios pequenos, calculando a quantidade de habitantes e a de crimes violentos, letais e intencionais, que são os homicídios, latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e as lesões corporais seguidas de morte. O Anuário também considera as mortes em decorrência de intervenção policial. Feira de Santana também aparece na lista como sendo a mais violenta da Bahia e a terceira do país no ranking do Anuário de 2022, considerando os municípios com mais de 100 mil habitantes, com base nos dados de homicídios violentos intencionais registrados entre 2019 e 2021. E essas são as cidades baianas que estão no ranking das 30 cidades mais violentas do Brasil. E essas foram as cidades mais violentas da Bahia. de acordo com o Anuário de 2022 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.